O Pequinho Braga, prefeito de Mãe do Rio, Nordeste Paraense, ele vai dizer pra gente o seguinte, prefeito, a gente está vendo aqui essa propriedade, esse plantio de milho, e no seu governo no ano de 2009, quantos hectares de terra foram mais ou menos trabalhados para a produção agrícola? A Prefeitura de Mãe do Rio, seu Rogério, através da Secretaria de Agricultura, nós estamos aproximadamente de 200 hectares de cultivo, de plantação na produção de milho, de mandioca, e enfim, de todos os cereais. É aproximadamente 200 hectares esse ano de 2009 foi feito com o esforço do pequeno e médio agricultor e da Prefeitura e Secretaria de Agricultura de Mãe do Rio. Estou aqui dando o apoio possível, com máquinas para fazer, para gradear dentro da agricultura, tudo que eu puder fazer, como gestor, como prefeito de Mãe do Rio, como agricultor, estou aqui para dar todo o apoio possível, um homem igual a você, que progride, que trabalha, que planta desde a melancia, planta o milho, planta o arroz se for possível, enfim, é um agricultor que dá continuidade todos os anos na sua plantação. Então a gente não só faz isso só aqui com você, na sua agricultura, mas sim com o município todo. A gente está sempre presente com máquinas, a gente manda as máquinas para a comunidade e as pessoas têm direito, cada um deles, a quatro tarefas, cinco de terra para ser gradeada. E eu acho que isso é muito importante, é o apoio que o município pode dar para o agricultor, é esse. É isso que eu tinha a dizer e obrigado. Eu estou muito agradecido, seu prefeito, porque o senhor me deu uma grande força, que eu estava precisando e, se Deus quiser, eu gosto de fazer meus plantios e quero continuar plantando minhas agriculturas, porque eu gosto de mexer com a agricultura. Tá bom, obrigado. Os parabéns, meu irmão, muito obrigado. 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 Obrigado.